Olá, eu sou o Spencer, Minova Plus News está no ar. Hoje é 11 de outubro de 2022, com notícias sobre o tema Empreendedorismo e Inovação, em nove postagens que foram disponibilizadas na internet no período de 28 de setembro a 4 de outubro de 2022. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, rápido e grátis. Se você já está inscrito, então muito obrigado. Pela força, pelo apoio. Aproveita também e aperta o sininho e notificações para ficar à parte das novidades. Toda semana, mais de uma dezena de novos vídeos sobre temas importantes, relevantes e relacionados ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação Brasileira e também notícias de fora do país. Os destaques de hoje são os seguintes. 3 de outubro, Empreendedorismo e Inovação, Panorama do Nordeste e do Brasil. Uma publicação da PUC de Rio Grande do Sul. E 4 de outubro, Semana de Inovação, promove conexões entre empreendedores e investidores. O FJF Notícias. Vamos às postagens de hoje. Primeira postagem de hoje vem do portal Campo Grande News, 28 de setembro de 2022, a Universidade dos Ecosistemas de Empreendedorismo e Inovação. Em anos recentes, as universidades brasileiras, assim como outros atores do Sistema de Ciência e Tecnologia, têm sido alvo de sistemáticas e coordenadas ações de enfraquecimento de suas estruturas. Tais eventos, claro, não ocorrem sem infames precedentes históricos ao redor do mundo. Felizmente, a comunidade de licentes técnicos, docentes e pesquisadores se recusa a assumir um papel passivo nesse contexto e têm se esforçado não somente para desenvolver resultados de excelência, mas também para divulgar tais resultados para a nossa sociedade. Busca-se, assim, uma legitimação da universidade em momentos nos quais suas contribuições são totalmente questionadas. Segundo a postagem de hoje, é lá do portal do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, 28 de setembro. O Ministério apresenta a segunda edição do programa Conecta Startup Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, MCTI, anunciou na quarta-feira, 29 de setembro, a segunda edição do programa Conecta Startup Brasil. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o ecossistema da inovação nas cinco regiões do país. Isso é feito a conectar startups iniciantes a ações de capacitação, fomento e desafios reais do mercado, estimulando a inovação aberta. Terceira postagem de hoje é da Universidade Federal de Viçosa, 29 de setembro de 2022. Projeto VUEI aprova plano para a criação de Liga de Empreendedorismo no campus Rio Paranaíba, DTI, da Universidade Federal de Viçosa. Estudante William Rocha, presidente da empresa Júnior do curso de Agronomia no campus Rio Paranaíba, AgroJúnior, UFV-CRP, teve sua proposta para a criação de uma Liga de Empreendedorismo e Inovação para o agro. Lei UFV-CRP, aprovada na etapa de habilitação e enquadramento no projeto de vivência universitária em empreendedorismo e inovação, A Liga prevê a integração de empresas Júnior dos cursos de Agronomia, Sistema de Informação, Administração em conjunto com os programas sociais Mulheres Agros UFV-CRP e Enactus UFV-CRP. Quarta postagem de hoje vem do portal observador.pt, lá de Portugal. 29 de setembro de 2022, Carlos Moedas leva a Bucarestes boas práticas de empreendedorismo e inovação. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, desloca-se esta quinta-feira a Bucarestes na Romênia para iniciar uma visita de dois dias, na qual vai se reunir com o primeiro-ministro, com o ministro da Investigação, de Leia-se-Pesquisa, e com o seu homólogo. Fonte da Autarquia adiantou à Lusa que a audiência com o primeiro-ministro romeno tem vários temas na agenda, entre os quais os projetos que estão a ser desenvolvidos em Lisboa, nomeadamente a fábrica de unicórnios no Rubio de Beato e o Rubio Azul em Pedrosos, que são considerados pelos parceiros romenos como dois excelentes exemplos de boas práticas de empreendedorismo e inovação na Europa. A quinta postagem de hoje vem do portal da Prefeitura de Porto Alegre, 30 de setembro de 2022. A Prefeitura abre inscrições e divulga regulamento para o Prêmio Inovação de Porto Alegre 2022. A Prefeitura está com inscrições abertas até 31 de outubro para o Prêmio Inovação Porto Alegre 2022, num ano em que a capital completa 250 anos. A Prêmio Inovação tem como objetivo reconhecer pessoas e instituições públicas e privadas que colaboram com a geração de conhecimento, processos, produtos e serviços de relevância pública. Também busca destacar ações que promovam avanços na agenda de inovação e melhoria na articulação do ecossistema da cidade. A sexta postagem de hoje vem da Prefeitura de Manaus, da CENTEP, 30 de setembro de 2022. A Prefeitura oferta 100 vagas gratuitas para palestras sobre cultura e inovação. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, CENTEP, divulgou na sexta e 30 de setembro, sem vagas, perdão, para mais uma atividade online gratuita do projeto Conexão de Aprendizagem. A palestra Cultura e Inovação foi ministrada pelo empreendedor Vitor Gonzalez, na segunda-feira, 3 de outubro, das 14h às 15h30, horário de Manaus, pela plataforma Microsoft Teams. Sétima postagem de hoje do portal Caçador Online, 3 de outubro de 2022. Abertas inscrições para o maior evento do empreendedorismo e inovação. Nos dias 11, 12 e 13 de novembro, acontecerá a primeira edição do Techstars Start Weekend Caçador. O evento é organizado pelo Centro de Inovação Inova Contestado e será realizado no SESI Caçador. O Start Weekend, a Stabla, é o maior evento global de empreendedorismo na empresa americana Techstars. E tem como parceria Santa Catarina o Sebrae Santa Catarina, por meio do projeto Startup SC. Essa edição tem com patrocinadores a Zoho, AWS, American Web Services, Amazon Web Services, Ambev, Bossa Nova, Cif, Sankia, Invisto, A55, Ailos, Fapesc, 49 Educação, Queston, Silva, Santana e Teston, Advogados e ainda Zendesk. A oitava postagem de hoje vem do portal da Promovil, a de 3 de outubro. Nem mesmo a crise causada pela pandemia foi capaz de frear a escalada do empreendedorismo no Brasil. De acordo com o Ministério da Economia, o país registrou recorde no número de novas empresas abertas em 2020. Encerrou o ano com cerca de 20 milhões de negócios ativos, que representam um aumento de 6% em comparação com 2019. Em 2021, o Brasil saiu da 13ª posição no ranking de empreendedorismo mundial para a 7ª. Segundo pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor, lançado em março, o ranking considera a taxa de empreendedorismo em 50 países. Outra postagem de hoje vem do portal da Agência Brasília, 4 de outubro de 2022. Semana de Inovação promove conexões entre empreendedores e investidores. Brasília, 26 de julho de 2022. A quinta edição do Brasília Innovation Week, B e W, vai reunir investidores, startups e empreendedores do Distrito Federal e RIDTF, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para promover negócios e aquecer o mercado regional. O evento é gratuito e integra o projeto Startup Brasília 2030, SB 2030, realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Distrito Federal, FAPDF. A FAPDF investiu 15 milhões em projetos enviados por organizações da sociedade civil, SCs, que propuseram diferentes enfoques, metodologias, instrumentos e outros componentes para animá-lo ao ecossistema local. A Associação de Startups e Empreendedores Digitais, Brasil Startups, foi uma das OSCs participantes e é a executora desta edição do BIW. Essas foram as postagens de hoje sobre o tema Empreendedorismo e Inovação, do nosso formativo Inova Plus News. Espero contar contigo na próxima edição. Muito obrigado, forte abraço, paz e saúde para todos. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao conteúdo integral estão listados na descrição deste vídeo, logo abaixo. Se ainda não fez, mais uma vez peço, inscreva-se no canal do YouTube, rápido e grátis. Aproveita também. Aperta o sininho de notificações, curtindo os vídeos que gostar e compartilhando-os em suas redes sociais. Tudo isso, como já disse, é cátice, mas também só faça se puder e quiser. Espero sua crítica e sugestões que entenderam importância para a melhoria do nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Paz e saúde para todos. Obrigado. Obrigado.